Olá pessoas lindas da dança, vamos voltar aqui com o nosso tema de deslocamentos básicos da dança do vento em ritmos quaternários, ritmos de quatro tempos, um, dois, três, quatro, exemplo bem colocado aí que a gente consegue usar bastante é o Matsu, que é um ritmo que eu falo que é um caminhão de audiência em breve, mas muito em breve, vou estar lançando um curso online de ritmos que é para vocês não terem mais dúvida nenhuma com ritmo e poder ser feliz dançando, tá bom? Então, para não perder todas as minhas informações, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe porque esse ano a gente vai ter ainda muita novidade no canal Cris Antoniades, tá? E se você quer fazer aula presencial comigo, está em São Paulo, está pertinho, ou aqui na minha escola as professoras são mega capacitadas, todas orientadas por mim, aqui ó, Pandora Danças vem para cá, vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que você vai ter um contato muito legal com essa dança do vento em raiz, tá bom? Então, vamos lá. A gente falou no vídeo passado de noções básicas, né? Foi um vídeo introdutório sobre deslocamento, falando das transferências de peso e uma delas é a em quatro tempos. Eu vou começar com ela porque ela é mais tranquila para quem está começando na dança, tá? E porque eu como ritmo em quatro tempos ela fica mais orgânica, tá bom? Então, vamos lá. Vamos relembrar. Transferência em quatro tempos, deslocamento em quatro tempos. Eu vou pisar à frente, meio, pisar atrás, meio. Então, frente, meio, trás, meio. Frente, meio, trás, meio. Frente, meio, junta, troca. Sempre junta para trocar, né? A gente, depois, quando vai criando uma intimidade com a dança, né? Vai incorporando os movimentos, essa junção a gente geralmente rebusta com alguma coisa para poder trocar de perna, tá? Mas, agora, a princípio, nós só vamos juntar para trocar. Por que eu junto para trocar? Porque eu preciso sair sempre no DUM. Então, lembra? Ritmo de quatro tempos. Começa com DUM. DUM TÁ, TÁ, DUM TÁ, DUM TÁ, DUM TÁ, DUM TÁ. O DUM tá no primeiro e no terceiro tempo. A minha pisada líder é sempre no primeiro tempo. E a pisada secundária no terceiro tempo. Então, presta atenção aqui, ó. DUM TÁ, TÁ, DUM 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 TÁ. Certo? Ai, Cris, posso pisar no TAC? Não. Não pode, tá, gente? Porque DUM é terra, é grave, é chão. Saiu do DUM, saiu do ritmo. Tá? Ah, mas dá certo. Dá certo, mas está errado. Tá errado organicamente, tá, gente? Porque o DUM, ele é pesado, então, ele puxa o seu peso para o chão, tá? Isso é importantíssimo quando a gente estuda pisadas e deslocamentos, tá? Então, vamos comigo aqui, ó. DUM TÁ, TÁ, DUM 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 TÁ. DUM TÁ, 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 JUNTÔ. Vamos colocar agora, com esse movimento, com esse deslocamento, os recheios, as movimentações de dança, movimentações do quadril. Então, eu vou colocar três exemplos aqui. Um de cadenciado, um de tremido e um de sinuoso, tá? Então, um movimento que fica bem legal nessa transferência é a batida lateral, onde eu bato frente, meio, trás, meio. Então, um, dois, três, quatro, um, dois e juntou. Um, dois, três, quatro, um, dois e juntou. DUM TÁ, 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 CÉ? Outra possibilidade, vamos fazer com tremido. Então, volta lá naquela olhinha do L, que está lá atrás, né? Vira um tremidinho e aí a gente faz. DUM TÁ, 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 Certo? E uma possibilidade de sinuoso é juntar um oito para fora, né? O oito para trás e o oito para dentro. Nós vamos juntar os dois. E aí eu vou fazer aqui, ó. Para fora e para dentro. Para fora e para dentro. Para fora e para dentro. Fica bem bonito, né? Certo? Treina, porque no final deste módulo nós vamos fazer várias sequências bem legais com esses movimentos. Beijo e até a próxima!